Música No segundo dia do seminário de capacitação na atenção à saúde das pessoas com estomias intestinais, urinárias e fístulas cutâneas, especialistas trocaram novas informações sobre o atendimento aos pacientes. A especialista Carla Giannini compartilhou orientações para diminuir as complicações decorrentes das estomias intestinais e urinárias. As pessoas que têm estomias, que precisam usar equipamentos coletores para urina e para fezes, elas precisam que a pele delas seja muito bem protegida. Então elas precisam usar equipamentos coletores que dêem segurança para que elas possam trabalhar, para que elas possam viver normalmente dentro do seu dia a dia. A enfermeira Daniela Floriano explicou sobre avaliação, seleção e indicação dos equipamentos, além da prática de manuseio de insumos. São mais de 51 itens de equipamentos disponíveis no estado e hoje o encontro está propiciando ter o conhecimento e a indicação, não só deles como dos adjuvantes. É importante lembrar que o estado fornece esses materiais de forma gratuita, a partir de um cadastro, a partir de um programa. O seminário contou com capacitações teóricas e práticas e encerrou com depoimentos e relatos de associações sobre a importância deste evento no estado de Santa Catarina. Infelizmente, ainda é um tabu. A pessoa com ostomia, ela ainda se sente, posso dizer assim, muitas das vezes no início, como rejeitada. E essas capacitações com os profissionais na área de saúde é muito importante, porque são vários palestrantes que vão falar exclusivamente sobre a ostomia, da importância da ostomia e como lidar com a pessoa ostomizada.